O primeiro tempo do Brasil foi muito ruim, o Brasil não viu a bola no primeiro tempo, né? Se o primeiro tempo tivesse terminado 3x0 para a Espanha, não seria anormal, porque foi um primeiro tempo que o Brasil não viu a bola. E tem a chegada desse furacão, que é o Hendrick, cara. O menino estreou na seleção, marcou um gol no Santiago Bernabéu, e o outro em Wembley. Não é nada. E tá aí mais um jogo que o Hendrick brilhou novamente, a estrela de Hendrick, jogador do Palmeiras, no Santiago Bernabéu. Hendrick não se intimidou no Wembley, na Inglaterra, sábado. E agora no Santiago Bernabéu, a sua futura casa, 4 minutos para ele marcar. No sábado foi 9 minutos. O garoto é um fenômeno. E já tá sendo exaltado nos jornais da Espanha. E é só alegria, Hendrick. Ele fez o gol e comemorou com o pai dele. O garoto salvou a seleção brasileira, que jogou mal, perdeu a bola muitas vezes, não conseguia dominar a bola. E com a estrela de Hendrick, mudou tudo. Apesar que o Rodrigo também aproveitou aquela deixa do goleiro, fez um golaço. O comentarista reclama também que Vinícius Júnior quer fazer tudo sozinho. E também os jornais da Espanha, eles reconhecem que os dois pênaltis não existiram. Curta o vídeo, se inscreva no canal para dar uma moral. E créditos do vídeo ao ESPN Brasil. Principalmente de seleção brasileira, vamos falar do jogo da Espanha contra o Brasil. Um empate em 3x3. A gente vai falar de polêmicas, de arbitragem. Tivemos dois pênaltis para a Espanha, que a gente vai falar muito sobre isso. Daqui a pouquinho é assunto no Sport Center. Mas a gente vai falar de coisa boa, porque a gente vai falar do Hendrick. E a gente vai falar de uma seleção brasileira que pode ter evoluído muito. Não do jogo da Inglaterra com a Espanha, mas desde a estreia do Dorival Júnior. É pouco? Duas partidas? Sim, é pouco. Mas já dá para a gente tirar algumas conclusões. Deixa eu dar boa noite então para os nossos comentaristas. Estou ao lado do Gustavo Zupac e hoje também com o Paulo Calçad, neste Sport Center, como ele é o nosso convidado. Sempre. Boa noite, Paulo Calçad. Olá, Zupac, Marcela. Daqui a pouquinho tem o Gaciba com a gente. Mais do que nunca, né? É super necessário para explicar o que foi essa Espanha e Brasil, do ponto de vista da arbitragem, que realmente foi um horror. Mas era importante hoje, no finalzinho, né? Você fala, pô, tinha que empatar. Porque era importante ter um resultado, porque a gente no Brasil tudo é focado em cima do resultado. Sim. Num 3x3 a gente consegue estabelecer um pouco o que realmente aconteceu na data FIFA. Vitória contra a Inglaterra e empate de 3 gols contra a Espanha. Se perde a Espanha, ficaria focada no resultado, só nos erros. E a Espanha a gente vai ver daqui a pouco, não sai tomando 3 gols todo dia. Então tem a arbitragem, que é um capítulo à parte, a outra é o jogo, o comportamento da seleção. Não foi tão bom quanto no jogo contra a Inglaterra. Mas tem coisas importantes para a gente debater. A coragem do Dorival na convocação. Parecia assim, alguns nomes falaram, pô, Dorival, né? O que ele está pensando? Teve coragem. E teve coragem de tirar o Vinícius Júnior aos 25 do segundo tempo. Quando a gente comentava aqui, ele não vai fazer isso, ele vai tirar lá nos 40. E ele tirou aos 25 por quê? Porque o Vinícius não estava jogando bem. Então quem não jogou bem, deixou o campo. Inclusive o Vinícius Júnior. E essa é uma boa notícia, porque o treinador tem que pensar no coletivo, no resultado, e não se o jogador vai ficar chateado ou não. O Vinícius não ficou, mas a gente tem muito para falar nessa data FIFA. A gente sonhava tanto em ver a seleção enfrentando grandes adversários. O Brasil enfrentou a Inglaterra, que é uma candidata ao título da Eurocopa. E enfrentou a campeã da Nations Cup, que é uma candidata também a disputar o título da Eurocopa. Então, o Dorival, acho que saiu muito feliz e os jogadores nesse processo de reconstrução, que passou a ser real, Marcela. Sim. Ele não existia. É verdade. Hoje ele existe. É, eu acho que a torcida brasileira também sai um pouco mais aliviada, um pouco mais feliz, com a perspectiva de uma melhora com o Dorival Júnior. É realmente uma seleção que não consegue mostrar o futebol que mostrou com a Inglaterra, mas olhando para a Espanha também. É uma Espanha que apresentou um melhor futebol do que a Inglaterra também, Zupac. É uma seleção que começa muito mal o primeiro tempo. Muito. Se perde. Tem uma hora que a gente fala, meu Deus, o Dorival não está sabendo para onde vai. Mas mostra a reação. E mostrando essa reação, e até conseguindo o empate, daqui a pouquinho a gente fala sobre arbitragem, mas mostra muita força dessa seleção brasileira? Uma cabeça no lugar também? Boa noite, Marcela Calçad, boa noite ao fã de esportes. Acho que o jogo de hoje não foi um jogo de muita força, mas foi um jogo de oportunidades. E o Brasil aproveitou bem as suas oportunidades. É bem verdade, como você falou, o primeiro tempo do Brasil foi muito ruim. O Brasil não viu a bola no primeiro tempo. Se o primeiro tempo tivesse terminado 3x0 para a Espanha, não seria anormal, porque foi um primeiro tempo que o Brasil não viu a bola. Conseguiu fazer uma transição, seja em velocidade ou uma construção bem feita, o Brasil não conseguiu fazer. Pressão lá em cima para incomodar a Espanha, o Brasil fez uma vez. E na única vez que fez, o Nays Simon entregou a bola no pé do Rodrigo. E o Rodrigo foi muito calmo e talentoso para fazer o gol de cobertura. E foi só o que o Brasil fez no primeiro tempo. Então, caiu do céu o gol do Rodrigo no fim da primeira etapa. No segundo tempo, foi um jogo um pouco mais equilibrado. Acho que o Brasil sentiu muita dificuldade para construir jogo. Foi um Brasil que teve um melhor desempenho em alguns aspectos individuais do que coletivos no segundo tempo, com algumas entradas, em especial a do Hendrick e a dos dois homens de meio campo, o Douglas e o Andrés, o Douglas Luiz e o Andrés. E o Brasil melhorou através dessas individualidades. Coletivamente, eu não gostei do jogo do Brasil hoje, como eu tinha gostado no sábado. Mas acho que existem diferentes canais para a gente observar o jogo de hoje. Existem análises individuais que são importantes, em especial para essas novidades que o Dorival trouxe para essa seleção brasileira. Existe uma análise do comportamento tático da seleção. E existe uma análise, quando o Brasil enfrenta as seleções desse patamar, que a gente tem mais clareza para tentar posicionar a seleção brasileira dentro da hierarquia do futebol mundial. Porque depois da frustração da última Copa do Mundo e do 2023, como é que a gente pode falar, excêntrico para ser bonzinho da seleção brasileira, um ano mal planejado, que teve interino uma parte do ano, que teve um técnico tampão da outra parte, que foi o Diniz, nessa aventura que colocaram o Diniz, e a seleção não foi bem, mal nas eliminatórias, mal dentro de campo. A gente fica com a sensação de que o Brasil estava de fato distante das grandes potências do futebol mundial. E é claro que são dois amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. A Inglaterra desfalcada, a Espanha desfalcada, o Brasil desfalcado. Mas a gente viu que jogando bem, como jogou contra a Inglaterra, ou jogando não tão bem como jogou hoje, o Brasil compete. O Brasil compete. Então o Brasil tem condições de competir contra qualquer seleção do futebol mundial. É evidente que quando o trabalho for bem tocado e as peças bem trabalhadas, as chances aumentam em competições. Então acho que no aspecto competitivo, foi uma data FIFA importante para o Brasil. Um bom jogo no sábado e hoje não gostei muito não. Tá certo. Olha, a gente tem uma tela para mostrar as estatísticas da partida, e a gente já fala e já faz um balanço também com o Paulo Calçadio, o que ele achou desses dois jogos, com o Dorival Júnior, da estreia do primeiro jogo contra a Inglaterra e agora contra a Espanha. Bom, a Espanha com 59% de posse de bola, o Brasil com 41%. 19 finalizações da Espanha contra 12% do Brasil. Finalizações certas, 8% da Espanha, 6%. Grandes chances, 6% da Espanha, 4% do Brasil. Ações na área rival à Espanha, 37% contra 16%. E faltas cometidas, a Espanha cometeu mais, 20% a 16% contra o Brasil. Olhando assim, parece mais sorte que juízo esse empate em 3x3, Calçadio? São números mentirosos. É bem interessante, porque eu fui na imprensa espanhola, vamos ver o que eles estão falando da arbitragem. Também fui, vamos mostrar daqui a pouquinho também. A crônica principal do Marca no jogo, jornal de Madrid, jornal que trata das coisas de Madrid, do Real Madrid, diferentemente daqueles que estão em Barcelona. Fala de um Brasil que foi realmente... Fala dos pênaltis, que realmente não existiram. Então eles admitem isso. Então se os pênaltis realmente não existiram, o placar foi totalmente favorável ao Brasil. Embora o Brasil não tenha jogado bem. Então, porque foram dois lances assim, bem esdrúxulos. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Gaciba para comentar. E a Espanha é um time que entrou em campo hoje. O Nois Simon, Carvajal, Laporte, Lenormand. O Cucurelha não é geralmente a dele. Você vê o Gaia jogando por ali, jogou o Grimaldo contra a Colômbia. Tem outros laterais. Pode ser o Balde. Já teve o momento do Jordi Alba, que jogou a final da Nations. Então você tem uma Espanha, o Rodri. Você é um time, Morata, tem uma base. E tem Lamine Amal chegando, com o Barci. O futebol é assim. No time do Dorival, você vê a estreia de três jogadores em seleção brasileira. O Bento, o Beiraldo, o Fabrício Bruno. O Brasil termina o jogo com muitos jogadores que atuam no nosso país, o que não é normal acontecer. Você tinha o André, estava o Hendrik. O Fabrício. Fabrício, o Bento. Sim. Gente, não é normal. É uma quantidade de gente que não tem uma experiência internacional em solo europeu e estava jogando. Então tem muita coisa que o Dorival conseguiu fazer em alguns dias. Diferentemente de um país que tem um treinador que trabalhou na Espanha com o Sub-19, foi campeão europeu, com o Sub-21, foi campeão europeu e ganhou a Nations com o time adulto, o time profissional dele, a mais alta seleção na Espanha. Então esse cara conhece toda essa geração de trás para frente. A maioria trabalhou com ele desde as seleções de base. Esse é um trabalho totalmente diferente. Então a gente tem que analisar a perspectiva do trabalho do viés brasileiro. De recriação do meio de campo, para mim a principal tarefa, recriar um meio de campo que tenha volume de jogo, possa recuperar bolas e armar a equipe. Isso no segundo jogo já aconteceu menos. A gente, a pressão espanhola no primeiro tempo, tirou a bola do Brasil e ela fracionou a seleção brasileira. Meio de campo, defesa e ataque. O que eu não gostei? O jogo do Vinícius. O Vinícius não precisa entrar em campo achando que ele tem que decidir sozinho as partidas. O Vinícius tem que jogar coletivamente. E o Vinícius, o Brasil, pressionado do jeito que estava, a bola quando ia para o lado, eu tenho que resolver sozinho num contra um e passar pelo meu marcador. Não é assim. E tem a chegada desse furacão, que é o Hendrik, cara. Um menino estreou na seleção, marcou um gol no Santiago Bernabéu, e o outro, e o Wembley. Não é nada. A gente daqui a pouco fala do Lamine é mal também, porque a gente pensa de um lado e pensa em fenômenos do outro lado, que vão nascendo também. Mas é incrível o que o Hendrik consegue. Vamos colocar o que a imprensa espanhola, então, está falando sobre essa partida da Espanha contra o Brasil. Empate em 3x3. É claro que está todo mundo encantado com o Hendrik, inclusive eles, e ainda estão aí, estão felizes demais, porque o Hendrik estará em breve por lá. Aqui, ó, como se fosse mundial. Bom, está dizendo, está sendo irônico nesse momento, Gustavo Zupac, dizendo que o Brasil comemorou como se fosse mundial. A gente pode falar, mas vocês tiveram dois pênaltis que não existiram, era para ter sido 3x1, rapaz. Nessa mesma matéria, ele tem, mais abaixo, genialidade e piscina de Lamine é mal. O piscineiro é aquele jogador que se joga, né? Sim. Então, assim, isso está muito claro para eles que esse pênalti foi cavado e o outro não existiu também. Sim. E ali está dizendo que o texto diz que o título é Se o Brasil celebra como se fosse um mundial, por alguma coisa será, quer dizer, por algum motivo. Está dizendo que a Espanha é muito grande. E ele admite que os pênaltis não existiram. Então a Espanha tem um problema nesse jogo. E assim, o Brasil celebra... Primeiro, o Brasil não celebra como se fosse mundial. Verdade. Vamos começar por aí. Segundo, o Brasil celebra o que foi o empate, como celebrou a vitória, claro, a vitória com mais motivos para tal, porque Inglaterra e Espanha não são as melhores seleções do mundo, mas elas estão entre as. E conseguem no último minuto o pênalti. Isso ia ser uma derrota, entendeu? Eu acho que isso diz mais respeito sobre o que é a seleção brasileira hoje, que é um time tentando recuperar a autoestima, tentando encontrar uma nova identidade, tentando recuperar a sua autoestima e o discurso do Danilo, que foi liberado pela CBF no vídeo de bastidores depois da vitória em Wembley, ele é sobre isso. Ele é sobre recuperar a autoestima. O Dorival Júnior é apresentado na seleção brasileira e fala em fazer com que os jogadores tenham de novo o orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, que é um discurso clichê, nacionalista, aquela coisa toda, mas a gente entende, e esse discurso faz mais sentido no momento atual da seleção brasileira, que é uma seleção desacreditada, com resultados ruins, dentro de uma confederação desacreditada, desorganizada, que castigou a seleção brasileira nos últimos anos. Então, o Brasil hoje está tentando voltar a ser o que ele sempre foi. Preciso entender de onde o Brasil saiu para essa data FIFA. É lógico. E onde ele estava? Ele estava no fundo do poço, trocando treinador, primeira convocação, para o treinador também. Quando a gente fala, é a estreia do jogador, ele não está acostumado a jogar na seleção, o treinador também não está acostumado de dirigir a seleção. E é bem diferente. Ele toma as decisões, mas ele conhece os jogadores, mas não é algo assim tão simples de ser feito. Dorival Júnior em Wembley, no Bernabéu, é uma coisa que era distante do nosso imaginário para o Dorival no passado recente. Talvez até do dele. Imagino que sim. Então, existe um lado de uma reconstrução que era necessária e que se impunha ao Brasil. Com todas as dificuldades que a gente tem, administrativas, tudo que é mal feito fora de campo, que acaba repercutindo lá dentro. Então, é uma convocação, vários jogadores, a gente não pode esquecer que ele foi desconvocando e convocando outros jogadores. Sim, verdade. E eu não estou nem aqui entrando no capítulo Neymar, que eu acho importante, o Neymar não pode jogar, é importante que a seleção se desenvolva sem o Neymar. O que eu não gosto é a gente... Tanto que estes dois jogos afastam o debate Neymar. O Brasil tivesse perdido para a Inglaterra e para a Espanha, hoje a gente estaria falando quando é que volta o Neymar? O tempo todo é assim. Quando é que vem o Neymar? Quando é que vem o Neymar? O Neymar com a camisa da seleção brasileira. O que é o Neymar? Ele joga para quê? Ele joga para o time ou joga para ele? Eu vejo o Neymar jogando para ele. Não vejo jogando para o time. A grande conquista seria ter o Neymar jogando algo que seja coletivo. E eu acho que a seleção buscou isso. Na maior parte do tempo, jogo coletivo. E de muito esforço, muito sacrifício, porque não é o time da Espanha que tem... Esses jogadores se conhecem o tempo todo. A vantagem que o Dorival tem é que o Dorival levou à seleção um futebol que é normal de ser jogado para esses jogadores, embora não sejam companheiros do dia a dia. O que é normal é o seguinte. em princípios de jogo não tem nenhuma novidade. Então, sair jogando do fundo do campo, o Danilo faz isso, o Beraldo hoje faz isso, o Fabrício Bruno faz isso. Todos os jogadores da seleção jogam dessa forma. O Wendel, o Bento, todo mundo. O Guimarães para vir buscar essa bola. O jogo que o Brasil se propôs a jogar, esses jogadores fazem diariamente nos seus clubes, com outros companheiros. Então, eu não preciso te explicar o que precisa ser feito. O Bruno Guimarães fala isso em entrevista para você. O que eu preciso é treinar você com esses companheiros aqui para você entender qual é o pé que o Zupac prefere, como é que é a melhor bola para ele, não é a roubada para ele, qual que é. É esse tipo de passe. Qual que é a melhor. Então, o desenvolvimento disso é o que a gente precisa fazer com o tempo. E o Dorival aí tem alguns dias. E a Copa América vai ser muito importante para estabilizar um pouco a seleção brasileira. Mas são resultados que trazem para as eliminatórias, quando a gente voltar a jogar ali em eliminatórias, um outro Brasil que a gente precisava. O que o Diniz tentou na seleção é algo muito peculiar, particular, do entendimento de jogo dele. E ele está errado? Não. Mas talvez não seja o momento dentro de uma situação emergencial, que é, eu vou criar os jogadores no dia a dia jogam desta forma, jogam um futebol mais posicional e na seleção eu vou modificar isso. O entendimento desse jogo, Marcelo, aí passa por algo que não tem tempo. Parece que é muito simples, né? Eu chego para os jogadores e falo assim, gente, vocês vão jogar agrupados com toda a liberdade. Então, quando eu dou a liberdade para um time, esse time se complica. Quando eu tiro a liberdade, esse time se dá bem. Não é isso. Não é isso. Os jogadores, o Dorival mesmo falou, ele dá essa liberdade para os jogadores, mas é preciso de um mínimo de organização para o Brasil não sofrer. E saiu com uma vitória de 1x0 sobre a Inglaterra e ganhou da Espanha que tinha perdido para a Colômbia e a Espanha reservou todo esse time. Só o Laporte jogou. Todos os outros não jogaram 90 minutos. Entraram um pouquinho no segundo tempo. Então, é uma Espanha que, ok, Colômbia, mas o meu objetivo é o Brasil. Sim. A Espanha também valorizou o conflito. E o saldo, a gente fala muito sobre como é importante para a seleção brasileira enfrentar as seleções desse porte, cruzar a fronteira, comer bol com o Cacaf e jogar na Europa. Tem um movimento contrário. A Espanha sai da Copa, da data FIFA, com dois jogos contra as seleções sul-americanas e um pontinho somado. Porque perdeu da Colômbia e os dois jogos na Europa. Verdade. perdeu da Colômbia e parou com o Brasil. Não dá certo. Só o Gaciba para explicar. Nem ele. Com dois pênaltis. Comemora, então. Comemora contra a Colômbia como se fosse um Mundial. Exatamente. E aí fica bem equilibrado o negócio. Olha, a gente já vai falar sobre o Indrik. É isso aí. Dorival Júnior, dois amistosos, uma vitória e um empate. Está bom. Apesar que poderia ser outra vitória se não fosse aqueles pênaltis mal marcados. Mas é importante que o Brasil, apesar de não manter a bola nos pés, jogou bem. Também teve o lance do gol do Omo lá que foi um fiasco no gol. O Brasil está indo aos poucos, está engrenando. Esperamos que Dorival Júnior consiga bons e bons resultados aí com o Indrik, Vinícius Júnior e o Rodrigo. É um trigo que vai incomodar muita gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.